Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre transição capilar, isso mesmo. Sabe aquela dúvida, shampoo anti-resíduos ajuda na transição? Sim ou não? Se você tá na transição e quer saber mais sobre isso, vem, assiste comigo esse vídeo. Bom, eu tô tentando gravar aqui, mas tô tendo muitas dificuldades por conta da luz. E assim, não é uma coisa simples gravar os vídeos. Eu queria deixar registrado isso aqui pra vocês entenderem como é difícil gravar um vídeo pra vocês aqui. Tirando o fato que hoje é um domingo de carnaval e tudo bem, estou aqui pra vocês gravar esse vídeo, vou achar a melhor luz e eu já volto, tá? Então segura aí um pouquinho. Essa é a melhor luz que eu consegui fazer. Isso quer dizer que eu sou péssimo fazendo luz. Mas o que importa aqui, não vou ensinar vocês a fazer luz pra gravar vídeo. Aqui a gente vai falar sobre cabelo, né? Então vamos lá. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro maquiador. Eu tenho esse canal de beleza aqui no YouTube, onde o foco é cabelo. Por isso, se você é um louco louca por cabelo e não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Compartilha com seus amigos, já deixa o seu like se você gosta de vídeo de cabelo. E sim, vamos falar sobre transição capilar. Muita gente me pergunta sobre isso, muito, 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 mas muito mesmo. Não só aqui no YouTube, mas no Instagram também. Então se você quer, se você tiver vontade, tiver afim de ir lá me seguir no Instagram, vai lá me segue no Instagram, arroba Abner Matias, eu tô por lá, mostro a minha vida, minhas outras coisas. Eu como sou maquiador, eu faço outras coisas, várias outras coisas, consultoria de imagem. Então lá eu mostro de tudo um pouquinho, tá bom? Então lá não é só cabelo, mas espero vocês lá, estejam à vontade pra me seguir no Instagram, tá bom? Mas vamos lá. Transição capilar. Esse é um assunto muito, muito abordado, porque tem muita gente ainda afim de saber qual é a sua... O do seu cabelo natural, né? Eu vejo isso assim muito mais hoje em dia. Porém, muita gente fica buscando uma solução milagrosa pra conseguir tirar o alisamento do cabelo. Uma solução milagrosa pra passar mais rápido esse processo. O que que eu vou te falar? Não existe um milagre, essa é a verdade. Você vai sim ter que ter paciência. Então, já respondendo essa primeira pergunta aí, que é essa pergunta que é o tema, inclusive, desse vídeo. O shampoo anti-resíduos, ele ajuda a tirar a progressiva, o selante, o botox, a inteligente do seu cabelo? Não. Não. Eu acho assim, se o cabelo já tá liso e você começou a fazer a transição, e você já vê a diferença do liso, liso, liso. Se isso já passou de uns dois, três meses e você ainda tem essa ponta muito lisa, não. Não tem nada, infelizmente nada, que vai tirar essa película de progressiva, de formol, de alisamento, esse alisamento que você fez no cabelo. Nada vai tirar, porque a estrutura já foi mudada. Sim, depois de tantas vezes você fazendo a progressiva, muda a estrutura do cabelo e ele não volta a enrolar. Senão, você não passaria pela transição, né? Você só lavaria com anti-resíduos ou com shampoo com sal, porque esse é o grande medo de quem faz progressiva. E aí você ficaria sem a progressiva. Vocês concordam comigo? Então, assim, isso já responde algumas coisas, inclusive, sobre shampoo com sal e progressiva. Porque, assim, se todo shampoo com sal tirasse a progressiva, a gente não ia ter que passar pela transição, né? Quem tá de cabelo em transição, do liso pro crespo, né? Pra voltar a ter o crespo, voltar a ter o cacho, voltar a ter a onda. Não precisaria passar por isso, já que um shampoo ou anti-resíduos ou um shampoo com sal tira, né? Bom, isso quer dizer que não existe nada, nada que tira esse alisamento, a não ser tesoura. Então, você vai ter que esperar o tempo passar. Eu já falei em outros vídeos, vou repetir aqui. Se você não dá conta de cortar o seu cabelo, de fazer esse corte maior, onde você tira todo o alisamento, espera, vai esperando, vai fazendo hidratação, porque esse cabelo que tá aqui novo, ele não tem nenhum impedimento pra tratamento. Então, vai cuidando do seu couro cabeludo, estimula pra ele crescer bem e mais rápido. Vai cuidando direitinho desse cabelo, escova, protegendo, é claro. Usa chapinha se você quiser. Sim, eu sou a favor, não tenho nada contra esse tipo de coisa quando você tá passando pela transição. Alguns profissionais não gostam, algumas pessoas, eu tenho um pensamento um pouquinho mais radical sobre isso, e não acha que a pessoa deva fazer, acha que isso atrapalha. Eu, particularmente, acho que o mais importante é você se sentir bem. Se você se sente bem fazendo a escova, faça a escova. Se você quiser passar pela transição sem escovar, aceitando desde o começo esse processo, fique à vontade e faça também. Mas, esperar que um shampoo anti-resíduos vai acelerar isso, ah, isso não vai. Então, não vamos se iludir, amiguinhos, amiguinhas de cabelo cacheado, crespo, ondulado, todas as nomenclaturas de cabelo crespo, volumoso, afro, o que for. Você não vai ter o benefício do shampoo anti-resíduos, muito pelo contrário. Um shampoo anti-resíduos vai ressecar demais o seu cabelo, e você vai ter mais dificuldade ainda de aguentar essa transição. Porque a transição é uma questão de resistência. Você vai ter que ser resistente, forte, pra passar por isso, e se sentir bonito, bonito ainda, até o final, onde a recompensa é seu cacho. Não esqueça que esse cacho, muitas das vezes, você nem sabe como ele é. Dependendo de quanto tempo você alisa, talvez você nem lembra dele. Talvez ele venha muito diferente do que você imagina. E assim, ainda tem esse processo pra você administrar depois que passar. Certo? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Tá dado o meu recado sobre isso? Não se enganem. Shampoo anti-resíduos, shampoo com sal, qualquer tipo de shampoo, não vai retirar sua progressiva. Tá bom? Infelizmente, queria te dar essa notícia que dá pra fazer. Mas não, não dá. Então é isso. Não esquece de ativar o sininho aqui. Vídeos toda terça, quinta e sábado. Certo? Então é isso. Um beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.